Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Verônica Pólito do Atletismo Paralímpico e hoje toda a comunidade esportiva recebeu uma resposta que a gente aguardava ansiosamente que os Jogos Olímpicos e Paralímpicos em Tóquio, que aconteceriam em 2020, foram adiados para 2021. A gente ainda não sabe qual vai ser a data, nem qual vai ser o mês ao certo que eles vão ocorrer, mas a primeira grande pergunta já foi respondida. Existem outras questões agora. Como vão se proceder os qualificatórios? Como que vai ficar as classificações no caso do Paralímpico, que são uma revalidação dos atletas para continuarem competindo no movimento? O que vão acontecer com as competições que foram canceladas nesse primeiro semestre? São muitas perguntas a serem feitas, mas a primeira já foi respondida do adiamento dos Jogos, afinal não tinha como procederem com esses Jogos, já que os atletas não tinham como continuar a sua preparação, colocando em risco a qualidade dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos e também colocando em risco a nossa saúde e a saúde pública, já que a gente está vivendo um momento de pandemia mundial. Acredito que essa foi a melhor decisão que o COI, o IPC e o Comitê Organizador tomaram e agora é a gente continuar a nossa preparação do jeito que dá.